Existem quatro erros que muitas pessoas ansiosas cometem, mas isso, na verdade, só torna a ansiedade cada vez mais enraizada e os sintomas cada vez mais intensos. Então, se você é uma pessoa que convive com sintomas de ansiedade e quer se livrar desses sintomas e quer enfrentar melhor a ansiedade, por favor, assiste esse vídeo até o final, porque o que eu vou compartilhar aqui com você com certeza vai te ajudar muito. Olá, seja bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Eu sou o Leonardo Guimarães, sou psicólogo. E aqui no meu canal eu abordo diferentes temas, mas toda quinta-feira eu falo especificamente sobre ansiedade. Então, se por acaso você tem interesse por esse tema, por favor, se inscreve aqui no meu canal, deixa seu like aqui nesse vídeo e me acompanha, porque toda semana tem vídeo novo sobre diferentes assuntos. E hoje eu quero comentar, então, quatro erros que muitas pessoas ansiosas cometem e que, na verdade, agrava os sintomas da ansiedade e torna ainda mais difícil lidar com eles desde então. O primeiro erro é evitar situações desconfortáveis e causadoras de ansiedade. Como assim? Imagina que você tenha ansiedade social, ou seja, que você sofre com sintomas de ansiedade sempre que precisa se expor ao julgamento alheio, sempre que precisa ter o seu desempenho avaliado por outras pessoas ou sempre que você está em uma interação social. Se você tem essa característica, você tende a supor que algo vai dar errado caso você tenha uma interação social e isso, para você, é muito desconfortável. Só que, se você começa a acreditar nesse pensamento e começa a evitar o desconforto das interações sociais, fica cada vez mais difícil, porque você vai acreditando cada vez mais nesse pensamento. Então, se hoje você evita uma situação social por conta do desconforto que a ansiedade supostamente poderia causar, daqui duas, três semanas, provavelmente vai ser ainda mais difícil você ter motivação e resiliência para enfrentar uma situação de interação social. Então, por isso, você não pode evitar situações que te causam ansiedade. Você deve enfrentá-las, porém, enfrentá-las de forma correta. Se não, você pode acabar cometendo o segundo erro que eu já vou falar. E o segundo erro que você pode cometer é enfrentar situações causadoras de ansiedade de forma muito intensa e sem nenhuma estratégia e sem nenhum preparo. E por que isso é um erro? Porque, como eu falei anteriormente, uma situação causadora de ansiedade, ela faz você pensar que você não é capaz de enfrentá-la. Ela faz você percebê-la como muito ameaçadora. Faz você perceber essa situação como algo a ser evitado. Logo, se você tenta enfrentar essa situação, mas você se coloca numa situação, num contexto muito acima, cuja complexidade está muito acima da sua real tolerância, da sua real capacidade de enfrentamento, o que pode acontecer? Você pode ter um comportamento tão inadequado que este comportamento vai reforçar ainda mais os pensamentos de ansiedade. Então, imagina o seguinte. Imagina uma pessoa que tem ansiedade por conta do desempenho de falar em público. E aí ela vem sofrendo com isso há alguns meses ou até anos. Ela tem muita dificuldade, muito receio de falar em público. Ela teme que se o seu comportamento for avaliado, isso vai ser constrangedor. Ela não vai ser aprovada e isso vai ser muito difícil para ela. Então, ela tem ansiedade nessas situações. E aí ela resolve enfrentar de uma hora para outra e ela assume uma palestra para 200 pessoas. Esse nível de ansiedade está muito acima do que seria ideal para ela. Existe a possibilidade dela se sair bem e, a partir dali, então, ela ter muita tranquilidade para situações menos complexas. Sim, existe essa possibilidade. Mas também existe a possibilidade da situação ser tão ansiogênica, tão causadora de ansiedade, que ela fique tão despreparada, tão desorganizada e acabe se saindo tão mal, que ela passe a ficar com ainda mais receio de situações semelhantes. Porque agora, além do pensamento da ansiedade, ela tem uma evidência concreta, deturpada, indevidamente criada, mas uma evidência concreta do seu fracasso e da sua inadequação. Então, ela pode usar isso, na verdade, para justificar os pensamentos futuros. Por isso, você deve evitar sempre se expor a uma situação ansiogênica de forma aleatória. É importante se expor de forma gradativa. Inclusive, eu falo sobre isso lá no meu perfil do Instagram. Eu vou deixar o link do perfil aqui na descrição. Caso você não me siga, por favor, dê uma olhada lá no meu perfil, que eu estou sempre falando sobre ansiedade e sobre procrastinação. O terceiro erro que você pode cometer, que vai acabar prejudicando a sua forma de lidar com a ansiedade, é negligenciar o sono e a prática de atividades físicas. Isso porque a privação do sono, por si só, já é algo que causa instabilidade no humor e, muitas vezes, sintomas de ansiedade. O sono, ele é algo fundamental para o nosso equilíbrio emocional, para o nosso equilíbrio da saúde, da imunidade, e ele gera a recuperação do nível de energia. Quando você tem uma noite de privação de sono, você acorda no outro dia com fadiga mental, muitas vezes com humor irritável, propenso a ficar estressado, e tudo isso cria um contexto fisiológico para que você perceba situações causadoras de ansiedade como ainda mais ansiogênicas. Então, você já está pré-disposto naquele dia a ter sintomas de ansiedade ou a ter a percepção de sintomas de ansiedade. E a atividade física? Como algumas atividades físicas, especialmente atividades aeróbicas, causam, ajudam a estimular a síntese, a absorção de endorfinas e assim por diante, a atividade física, ela regula a atividade de neurotransmissores e de alguns hormônios. Então, a atividade física, ela proporciona um equilíbrio fisiológico totalmente inverso ao que a privação do sono causa. Logo, se você tem uma prática regular de atividades físicas, você cria no seu organismo um equilíbrio, uma propensão maior a ter um equilíbrio de sintomas de ansiedade. Por fim, o quarto erro que você não pode cometer é ter uma rotina desorganizada, uma rotina mal estruturada. Isso porque quando você tem uma rotina desorganizada, a sua constante percepção, a constante sensação, é a de fracasso, cobrança e até mesmo a de incapacidade de lidar com as suas demandas. E é tudo que uma pessoa ansiosa não pode sentir, porque via de regra, isso já é o que a pessoa sente quando os sintomas estão elevados. Então, ter uma rotina que te dá esses sinais, ter uma rotina que te faz interpretar a si mesmo como alguém incapaz, como alguém incompetente, como alguém desorganizado, vai gerar elevação dos sintomas de ansiedade e pode criar toda uma consequência dos sintomas a partir daí. Então, é muito importante que você tenha uma organização na sua rotina, que você tenha poucas demandas, que você saiba o que é prioridade, que você tenha pró-atividade, que você consiga iniciar e que você consiga concluir as tarefas com qualidade. Se por acaso você acha muito difícil ter uma rotina otimizada, eu tenho duas opções para você. A primeira, você pode entrar em contato comigo lá pelo Instagram e pode solicitar o formulário de lista de espera para o meu acompanhamento individual. Mas se você não pode fazer um investimento tão oneroso agora, nesse momento, um investimento tão alto assim, para ter um acompanhamento individual com frequência semanal, eu tenho um treinamento chamado O Hábito de Produzir, que é o treinamento mais simples e mais direto que você vai fazer sobre como organizar a sua rotina de forma a tornar a produtividade um hábito constante. É só clicar nesse primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição que você já vai ver as informações e pode se inscrever nesse treinamento e você vai ter acesso vitalício às videoaulas e às ferramentas que eu compartilho nesse treinamento. Certo? Então, com certeza, como eu falei quando eu estava divulgando o lançamento do treinamento, esse treinamento não é o melhor treinamento sobre produtividade, não é o mais completo, não é o mais incrível, mas com certeza ele é um dos treinamentos mais simples e mais diretos que você já vai fazer. Então, com certeza, se você não pode investir agora na psicoterapia ou em um acompanhamento maior com mais atenção, esse treinamento, com certeza, é um primeiro passo muito importante para você. Espero que esse vídeo tenha sido útil e se você tem alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários e não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com pessoas que você conhece e que podem estar sofrendo com ansiedade também. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.